Diferente ao homem de Nazaré Homens que viviam no mar Deixaram suas redes quando ele chamou Ao toque de seus dedos o cego enxergou Escreveu no chão E o vento apagou Mas quem leu jamais Vai se esquecer que viu O seu coração Escancado ali Os segredos e paixões veladas Vindo à luz Deus foi negado E a fé deixado Nascem os ídolos Moldam-se deuses Feitos de barro De gesso e pedra De ouro e de prata De ouro e de prata São eles blindados Ricos e pobres Sábios e loucos Fazem suas prezes É Deus presente Em todo o tempo Poderoso Livre e sábio Faz a sua vontade Faz a sua vontade Fez-me aqui Outra vez Cedo pela manhã Com meu velho carrinho De mão Pela Pelas ruas e praças Por vielas Por vielas e becos Vou chamando Perguntando Convidando Roupas velhas Roupas velhas Roupas novas Tragam seus trapos Velhos Levem minhas roupas Que ainda gosto a tudo Com ele a alegria Sempre estão É nele que eu descanso Pois sei em quem tenho crido É nele É nele Fui salvo por sua graça Eu trago comigo Esta glória É nele É nele É nele Vontade acima Da vontade Do homem Sua mão Escreve A história Tudo Tudo Nele tem Seu fim Jesus 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 Tenho sede Que soa qual som de Torrentes de água A voz Do Filho de Deus Em sua cabeça Os homens puseram Coroa de espinhos Mas Deus Mas Deus Pai A exaltou De glória mais intensa Que o sol Mas Deus Pai É o Senhor Em pé Em pé Em pé Em pé Em pé Diante do juiz Do universo Povos, raças, tribos e nações Em pé 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 Amém.